Olá meus queridos amigos, eu hoje venho vos apresentar o Balance que é um maravilhoso blend para nos ajudar com as nossas emoções e se nós formos a ver, o que nos atrapalha a maior parte do tempo são as nossas emoções e o que é que este blend, que é constituído por vários óleos essenciais tais como o frankincense, como o blue, tem-se aquele de blue e vai-nos ajudar a equilibrar as nossas emoções vai-nos ajudar, por exemplo, se vocês tiverem momentos de tristeza, ansiedade qualquer emoção que vos atrapalhe no vosso equilíbrio, utilizem o Balance além disso, ele é ótimo para nós utilizarmos no nosso dia-a-dia porque ele vai-nos ajudar a enfrentar os desafios da nossa vida porque ajuda-nos a estar tranquilos, a estar relaxados para termos uma maior capacidade para enfrentar esses mesmos desafios e algo que eu também adoro em relação a este óleo e já existe um teste feito pelo Dr. Hill que é um fundador da Duterra e se vocês podem ver no vídeo que eu vou colocar aqui em que eu fiz um teste com uma pessoa em que retiraram uma amostra do seu sangue e mostra os glóbulos vermelhos todos juntos e o que é que vai acontecer? quando isto acontece no corpo de uma pessoa que a maior parte das pessoas tem isto vão-se sentir cansadas sem energia porque está tudo congestionado e passado 30 segundos ao colocar o Balance na planta dos pés a mesma pessoa tinha tirar uma amostra e a pessoa tinha os glóbulos vermelhos já desta forma que eu vou colocar aqui no vídeo também e como nós podemos ver todos os glóbulos vermelhos estão separados onde é possível fluir a energia que as pessoas se sentem fortes e onde também podem conseguir todos os nutrientes com mais facilidade sem haver aquele congestionamento que nós vimos no primeiro vídeo e isto também explica que é algo muito engraçado isto foi através de uma experiência pessoal mais propriamente da minha mãe em que a primeira vez que eu dei-lhe a experimentar o Balance ela além de se sentir mais tranquila disse-me que passado os segundos que é isso que faz um óleo essencial passado os segundos começa logo a atuar senti-lhe-se só com energia com vontade de fazer as coisas eu na altura como ainda não sabia de tudo o que este oh, este blend nos podia proporcionar eu não percebi eu sinto mas é para nos relaxar para tranquilizar e vai-nos dar energia e então fui a ver fui procurar não é? por tudo o que este óleo nos podia proporcionar e realmente estava lá e que nos ajudava com a energia e isto é tudo explicado através deste vídeo que eu coloquei aqui que nós podemos ver a diferença passado apenas 30 segundos de utilizar este blend e com a minha mãe nada melhor do que vocês experimentarem convosco próprios com os vossos amigos com os vossos familiares e vão ver transformações maravilhosas em que as pessoas vão se sentir cada vez melhores eu tenho sentido isso na minha vida tenho sentido com as pessoas à minha volta não é? que utilizam os óleos essenciais com a minha própria família e este blend além de nos ajudar a trazer todos estes resultados que eu já falei vai-nos também a ajudar a enraizar a estarmos mais num momento presente em que podemos tirar todo o sumo maravilhoso que existe no agora e se vocês estudam mindfulness estudam o que é estar no momento presente sabem que isso vos vai trazer mais bem-estar e além de serem do trafico mental não é? que existe porque este óleo também vai-nos ajudar a acalmar os pensamentos vai-nos ajudar a estar mais despertos e lidar com os desafios da nossa vida em que nós vamos sentir mais força mais confiança para lidar com todas as emoções que possam surgir e com todos os desafios também portanto meus queridos amigos se vocês quiserem adquirir o balance podem falar comigo podem adquirir também no link que eu vou deixar aqui abaixo podem também compartilhar connosco se vocês já têm alguma experiência com o balance eu vou adorar saber eu vou adorar saber as vossas histórias com os olhos essenciais e também agradeço que coloquem um gosto se vocês gostaram do vídeo até ao próximo vídeo mas sempre com muito amor no coração e um grande beijão tchau tchau com muito balance e eu Tchau!